O jeito como ele me olha, me deixa louca. A sua boca, o seu adômen, o seu corpo no... O jeito como ele me olha, me deixa louca. A sua boca, o seu adômen, o seu corpo no... O seu corpo no... O seu corpo no... O jeito como ele me olha, me deixa louca. A sua boca, o seu adômen, o seu corpo no... O seu corpo no... Seu corpo, homem perfeito, meu desejo mais profundo, homem perfeito, meu desejo mais profundo. Seu corpo é uma delícia, seus bíceps me fazem delirar, a sua potência me leva aos céus, em seus olhos eu quero viajar, seus braços são grossos, suas coxas definidas. Seu corpo é uma delícia, seus bíceps me fazem delirar, a sua potência me leva aos céus, em seus olhos eu quero viajar, seus braços são grossos, suas coxas definidas. Você tem uma barriga perfeita, de tanquinho e lisinha. O seu peitoral é uma coisa normal. Você mexe comigo, me deixa louca na cama. Homem perfeito, meu desejo mais profundo. Homem perfeito, meu desejo mais profundo. Homem perfeito, meu desejo mais profundo.